Boa tarde pessoal, a gente está indo para um lugar, vocês estão vendo aqui um colchão aqui então, a gente vai se aventurar hoje, escolhi um dia frio para acampar pela primeira vez, vamos ver o que vai dar, gente, a gente não sabe, a gente ainda vai procurar um cano, mas a gente acha um cano, não é um lugar longe, porque se eu desistir de dormir fora no carro, que é no caso, eu volto embora, porque não é muito longe, então é isso, fica acompanhando aí com a gente essa aventura, e até daqui a pouco. Ó, como eu falei para vocês, a gente está bem abastecido, temos comida, claro, né, que a gente comprou coisa assim, mais saudável, né gente, também, né, para fazer uma viagem para ficar comendo porcariada, não, ó, temos barra, barra de cereal, temos bolacha fit, tem de tudo aqui, tem biscoito de polvilho, tem água, né, fora isso a gente tem os cobertores, a gente está bem abastecido, né, claro que a gente pode, a gente vai comer fora, mas é isso daqui, assim, né, eu sinto muita fome, então, provavelmente a noite eu como isso tudo aqui, e aí, e é isso, pessoal, vão acompanhando essa aventura aí, eu tenho papel higiênico, isso aí é o importante, papel higiênico, e é isso, e é isso, pessoal, vai acompanhando aí. Então, pessoal, achamos o camping, só que eu acho que a gente não vai dormir no carro bosta nenhum, porque tem um chalézinho, gente, parece que estava reservado para mim. Oi, pessoal, já achamos um camping aqui, em Barra Bonita, é a cidade onde a gente está, aparentemente é bem legal, a gente nunca fez, é a primeira experiência agora nossa, pretendo dormir no carro, pretendo só, que aqui tem chalé, tem cabana, né, amor? Tem cabana. Tem cabana, eu vou mostrar tudo para vocês, gente, eu já estou quase desistindo de dormir no carro, porque ele vai mostrar o chalé para mim agora, e aí eu vou mostrar tudo para vocês, gente, é muito lindo, vou filmar para vocês por fora, tá? Olha que graça, é bem pequenininho, aí tem um pessoal ali já no motorhome aqui, tem um pessoal no carro lá, tem cabana, tem um chalé, e é bem legal esse lugar. E aqui tem os quiosques, né, que ele acabou de explicar aqui para mim, aí eu vou explicando para vocês tudo direitinho, do jeito que ele for falando, eu vou explicando para vocês, mas a vista é incrível. Depois daquele passeio, a gente chegou aqui, pessoal, no camping, que eu falei para vocês que a gente ia e ficar, eu gravei na verdade, acho que para o Instagram, não sei, estou pensando. o carro nosso está aqui, nosso carro está aqui, eu fiz um vídeo falando para você, é, mostrando, né, minha marida está enchendo o colchão, tudo, está aqui, toda a nossa bagagem, tudo que a gente precisa, tem aqui, a gente trouxe coberta, eu já estou até preparando a minha roupa ali para tomar banho, né, é, o colchão está aqui, tem coberta, tem de tudo, tem comida, tem água, tudo que a gente precisa está aqui, eu espero que eu consiga dormir aqui, o que você acha, meu bem? Você acha que eu vou conseguir? Consegue? Consegue? Vai, vai dar certo, né? Então, é, aqui é um lugar bem aconchegante, pessoal, olha que legal, ó, a vista para o rio lá, né, nem parece que esse é o rio Tietê, né, amor? Aqui é bem legal, ó, bem grandão o lugar, ó, tem chalé, se quem quiser ficar no chalé, ó, eu mostrei, acho, num vídeo anterior, eu mostrei, tem cozinha, é, para compartilhada, tem aqui, ó, tem banheiro, ali é onde eu vou tomar banho, lá em cima, tem outro, um banheiro com chuveiro, tudo ali para tomar banho, tem o pessoal ali no motorhome, e aquela vista, ó, ó, olha a vista lá embaixo, uma vista linda ali, ó, tá vendo? Incrível, ali já tem bastante gente por aqui, né, meu marido está ali, e é isso, pessoal, vamos ver o que vai dar esse passeio da gente, tá? É um lugar bem gostoso, né, meu bem? É, bem gostoso aqui, é, aí depois a gente vai mostrando para vocês como que é, que a gente vai passar a noite aqui, algumas coisas, eu já mostrei para vocês algumas coisas que eu trouxe para comer, né, tem tomada, é, e aqui, ó, tem tomada, tem wi-fi, aí, ó, eu só esqueci de trazer o notebook, né, eu deveria ter trazido, a gente poderia ficar vendo um filminho, mas não tem problema, a gente vê no celular mesmo, e é isso, pessoal, agora eu vou tomar um banho, ixi, já está com sono, mas vamos dormir fácil, assim, já vou tomar um banho, né, porque está esfriando, e provavelmente a água, eu acho que a água não deve ser quente, é normal, então, eu vou tomar meu banho, porque eu sou muito friorenta, todo mundo sabe, né, eu vou tomar meu banho, agora, e, aí, depois, talvez a gente saia para comer um lanche, alguma coisa assim, né, amor, eu, eu não curto muito lanche, mas, é, hoje, né, hoje pode, a gente vai, sai, come um lanchinho, alguma coisa assim, e, e é isso, pessoal, eu vou filmando para vocês, esse vídeo provavelmente vai ficar longo, vai ficar longo, mas vocês vão assistir assim mesmo, tá, que vocês estão aí comigo, nós estamos juntos agora no YouTube, a gente vai fazer bastante conteúdo para vocês, se a gente gostar de dormir no carro, a gente vai ter bastante conteúdo, porque aí a gente vai passear sem medo de, tipo assim, ah, não vai ter lugar para ficar, não vou ter dinheiro para ficar no hotel, então, aí, agora, eu acho que vai dar certo, e é isso, pessoal, fica aí com o restante, vou mostrar o banheiro para vocês. Oi, mas eu venho aqui até, já botei calma aqui, ó. Ah, não, não. Ah, tá verde, não é? Eu acho que não. Quando você vai tomar no banho, eu vou ver, tá verde. Ah, engraçado, se tiver só duas, deixa um banho. Ah, ali, eu tenho um roteiro. Pézinho aqui, ó, o pessoal está fazendo churrasco ali, ó, no motor. Nossa, bem legal aqui, hein, amor? Uhum, bem gostoso. Bem, né, tomar um banho, né, aí vamos aproveitar para fazer amizade com quem tem motor home, quem tem, não é, ó, para cacarona ou uma piscina ali, ó, que pode usar, será? Sim, sim. É incluso no pacote, vai ficar, lor, hein? Ah, acho que é incluso, hein, mostrei para o povo. Sim. É isso, pessoal, eu vou mostrar lá dentro da mesa, não sei, mas depois eu vou falar. Se a água é quente, peraí, meu bem, para você levar a câmera e ir embora. Vou. Vou. Ah, pessoal, o banheiro, ó, é bem aconchegante, tem uma mesinha aqui, ó, vou pôr minha roupinha aqui, ó, vou pôr minha esprada aqui, ó, é bem legal, ó, tô cansada, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o sanitário e os chuveiros, coisa bem simples, né, bem de camp mesmo, mas bem legal, gente, eu vou pôr minhas coisinhas aqui, vou tomar um banho, depois eu falo para vocês, a água é quente, ó. Pessoal, já tomei meu banho e a água, ó, quentíssima, delicioso. Depois eu vou colocar o nome aqui desse camping aqui, se caso alguém quiser vir, se interessar em vir, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo qual é o lugar que a gente está. É, a cidade é Barra Bonita, aí eu vou colocar para vocês aqui o nome do lugar, é bem aconchegante, tem área para fazer churrasco, tem de tudo aqui. Aí eu vou, agora meu marido vai tomar banho, e aí a gente vê se a gente vai sair as minhas coisas ali, ó. Ele tá abaixando o banco, porque aí abaixando o banco, a gente tem mais a área para deitar. Ele deu uma murchada nesse colchão, né, que é um colchão em suave. Ele deu uma murchada para ele se aconchegar ali dentro do carro, né, para a gente ficar bem aconchegante, vai ficar gostoso. Eu acho que eu vou ficar aqui no carro mesmo, acredito eu que vou ficar no carro mesmo. A gente não vai para o chalé, tá? E é isso, pessoal, fica acompanhando aí comigo. Tô parecendo que tô no lindo aqui, né, gente? Mas vocês sabem que eu tenho muito frio, então o que mais tem aqui é a coberta. Eu tô aqui no meio, ó, uma, duas, três, coberta, um, parceiro. Mas eu tô bem aconchegante aqui, viu, gente? Tô bem feliz. Minha cena. Ai, me dá um pedaço. Ah, pecado, vocês tão vendo, né, eu tô morrendo de fome. Eu comi uma maçã agora, gente, o banho é gostoso. Minha mamãe ali, ó. Nossa, é gostoso. Então, pessoal, tô... Sei lá, vamos ver. Como é que vai ser a noite. Eu baixei... A gente baixou o banco, colocou o colchão tudo aqui, só pra gente já entender como é que vai ficar. Mas eu acho que vai ficar bom. Tem bastante gente colocada. Tem gente fazendo até churrasco aqui. E é isso, pessoal. Vamos acompanhar a nossa aventura. Pra acordar com o Donar Costa. E é isso. E é isso. Então, gente, como a gente não conhece nada, a gente procurou no GPS um lugar pra comer lanche, né? E paramos numa cachaça. E paramos numa cachaçaria. Mas tá tudo bem. Eles vêm de lanche. Eles vêm de lanche, assim. Aqui é bem bonito, é um lugar bem legal, bem bonito. Vamos mostrar pra vocês, que legal. Parece ser bem bonito. Aí, aqui, ó. Deve estar tendo... O moço falou pra mim que vai ter até rodízio aqui. E aí... Vai matar. Tudo bem? Então, pessoal. Acabei de chegar aqui. Aí a gente achou um lugar aqui. Chama... King's the Burger. King's the Burger. Eu comi uma maçom. Vocês têm uma maçom? Que é isso? Vamos pensar aqui. Aí a gente vai ver o que a gente faz. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês, né? Vocês sabem que esse vídeo vai ficar longo, né? Mas vocês vão acompanhar mesmo assim, tá bom? Quem já gosta desse tipo de vídeo, já vai clicando em gostei. Se inscreve no canal pra me ajudar. E é isso. Olha a nossa janta. Ai, meu Deus. Gente do céu. Que doideira. Achamos um lugar que vende lanche. Mas é o... E esse é o meu, eu acho. Não, acho que esse é o seu. Esse é o seu, que é um anel de cebola. E o meu é esse aqui, simplesinho. Vamos comer. Boa noite, pessoal. Eu tô aqui. Na pracinha da... Do camping. Tem uma pracinha onde a gente comeu um lanche aqui. Pessoal, tá tudo no motorhome. Eu tô verde porque a luz é verde. Agora vai começar a saga, né? Meu marido tá tomando banho. Eu já tomei um banho. Agora a gente já é entrar pro carro. Porque assim, a gente já vai tentar dormir, né? Porque... Vou fazer o que agora? Já comi. Já tô alimentada. Já tô alimentada. Já tomei banho. Agora a gente vai tentar dormir. Agora é a saga, né? Se a gente vai conseguir ou não dormir dentro do carro. Mas a gente tá bem confortável. Eu tô filmando tudo pra vocês. Tá bem confortável dentro do carro. Vamos ver, né? Pra passar a noite. E é isso. Eles são os melhores da região noroeste. Tá vendo aquele ali? Ele tem mais vítimas do que a pirralha. A chica interpôta em caixa. Uma preta não precisa saber. Que frio, hein? Que frio. Meu Deus do céu. Mas que imagem linda. Que friaca. Mas passou numa noite boa, né? Eu passei numa noite bem boa. Ai, tá muito frio. Misericórdia. Ele gostou dos carros aqui em mim. É. É isso, pessoal. Vamos lá. Começar essa aventura. De dormir fora agora. Vamos ver o que vai dar. Não é sempre, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Nós cafés da manhã de... Fuzileiro? Fala o quê? Fuzileiro. Fuzileiro, não? Como é que fala? Sei lá. Fuzileiro. 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 Vamos lá gente, falar dessa cidade O ponto turístico dessa cidade É os navios É uma cidade bem bonita Como vocês estão vendo É uma cidade bem bonita Parece cidade de rico Não parece nem que a gente está no Brasil Você quer saber? Mas é bem bonita a cidade Nunca tinha vindo Em Barra Bonita É uma cidade bem agradável Bem aconchegante Os navios são lindos Vale a pena o passeio Não é caro A gente pagou o que? Foi 120 120 os dois Ou seja Tem os passeios que é mais longo Que tem almoço Mas vale a pena Vale a pena Tem os passeios Igual ele está falando aqui Que é os longos Que é com almoço E tudo Então assim Vale a pena a gente vir Para conhecer a cidade Quem não tiver oportunidade De passear de navio Tudo bem Mas vale a pena Passear Não é caro Aí tem o Aproveitando Falando A gente ficou num camping Para dormir Para a gente não gastar muito E é isso Agora a gente está passando Numa ponte Chama Campo Salles Tem a história dela É uma ponte alemã Ela foi feita lá Numa ponte alemã Então a gente está passando por ela Lindo, né? Vai ter uma festa A moça lá do campo Que falou pra mim Que vai ter uma festa Dia 7 de setembro Vai ter uma festa aqui, né? Que é uma festa bem popular Vai ter rock, né? Vai ter cantor de rock Tudo, né? Tudo de graça E vai ter bastante encontro, né? De motorhome aqui, né? Então talvez a gente volte na cidade E grave mais algumas coisas para vocês Mas a cidade é bem bonita A estrada dela é maravilhosa Para pintar a casa É tudo lisinho Meu Deus É incrível Valeu muito a pena Tem saído de casa Dez horas Para me conectar E é isso, pessoal É isso, pessoal Contando um pouquinho Da nossa primeira experiência É... Achei bem legal Achei bem legal Bem bom Não tem nada para reclamar Foi uma noite bem agradável Acredito que a gente vai fazer vários passeios desse dia E vocês vão acompanhando com a gente A gente ainda não tem muita experiência nisso Mas a gente vai aprender tudo junto com vocês, né? Quem souber de lugares, né? De campos perto Quiserem dar dica aqui Pode deixar aqui nos comentários dicas pra gente, né? De lugares Pra gente ir, pra gente passear, pra gente acampar E é isso, pessoal Agora os finais de semana a gente pretende sair por aí Mas eu quero me divertir Eu quero sair Eu quero aproveitar a vida da melhor maneira possível Então, conto com vocês aqui no YouTube com a gente, tá? Acompanha as nossas prints por aqui E compartilha pra nos ajudar, tá bom? E é isso, pessoal Fiquem com Deus E até a próxima